A CIDADE NO BRASIL Ainda não há data para a abertura da tal mega exposição, mas Jay garante que incluirá verdadeiros tesouros da história do grupo. Coisas inacreditáveis, que nós próprios ficámos surpreendidos com algumas peças e com alguns objetos de uma riqueza tremenda. A biografia dos Da Weasel é hoje editada em quase 600 páginas em que Ana Ventura esteve em estreita colaboração com a banda, que garante nunca interferiu no contar da história. Os Da Weasel foram a última grande entrevista que eu fiz quando ainda estava na redação da Blitz, na altura. E agora poder contar a história toda acaba por ser quase uma ironia do destino. Não houve uma pergunta que eu tenha feito que eles tivessem dito, qualquer um deles que tivesse dito, não vou responder a isso. Não houve uma linha que tivesse sido escrita e que depois de passar pelo crivo deles que eles tivessem dito, olha, eu disse isso, mas agora retira. Aquilo que eles me disseram e aquilo que eu escrevi é exatamente aquilo que está no livro. Os Da Weasel não vão desaparecer para já. Quanto à nova música, resta esperar para ver se haverá algo para ouvir. Os Da Weasel vieram para ficar. Diz que não, porque nem sequer há material. Para um EP, quanto mais. Há uma pérola ou outra, ainda estamos a tentar perceber, ainda vamos ouvir com atenção e perceber se há interesse ou não. A discografia dos Da Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo. Com esta biografia e o anúncio de uma exposição sobre a carreira da banda, os fãs podem ir se entretendo, enquanto não sai nova música.